Esse lutador ficou de muletas depois de ser duramente castigado por seu oponente. Em 2010, José Aldo estava defendendo seu cinturão contra o Raya Faber. Naquela noite, a torcida americana estava extremamente empolgada e já cravava o Raya Faber como vencedor. Mas José Aldo tinha outros planos. O lutador brasileiro entrou no octógono determinado a dominar e foi exatamente isso que ele fez. Ele atingiu o Raya Faber repetidamente com chutes, causando dor e limitando seus movimentos. Round após round, José Aldo persistiu na estratégia de dar chutes fortíssimos, o que manteve o Raya Faber sob constante pressão e dor. Em diversos momentos, dava para perceber que o Raya praticamente não se aguentava mais em pé. E ao fim do penúltimo round, o atleta precisou ser carregado para o corner. E ao final da luta, não havia dúvidas sobre quem era o vencedor. José Aldo brutalizou Faber com seus chutes devastadores, deixando uma lembrança dolorosa para o lutador americano e ficou cerca de uma semana utilizando muletas.